Olha, quase tão enigmática quanto aquela frase do Bolsonaro de que algo vai acontecer que vai salvar o Brasil e não sei o que lá, é essa história dessa PEC que muda a idade para indicações ao STF. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por James, Bike de Sunga e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, no outro segmento a gente falou sobre essa frase que o Bolsonaro falou lá no cercadinho, que não sei o que lá, que vai acontecer algo de bom, de positivo e coisa e tal. E olha que coisa curiosa. Eu falei lá que será que algum ministro do Supremo vai renunciar? Será que é isso? E ao mesmo tempo a gente tem essa outra coisa aqui, que é o Planalto e o Centrão trabalhando para aprovar uma PEC que muda a idade de indicações ao STF. Não parece estranho para vocês que num ano eleitoral em que todo mundo está preocupado com eleição, todo mundo está focado em reformas finais e coisa e tal para entrar na eleição agora, o pessoal de repente pare para agir num assunto que em tese não tem nada de mais? Para para pensar. Hoje a idade mínima, desculpa, a idade máxima para você indicar um ministro para o STF é 65 anos. Então se você tiver um ministro e quiser indicar alguém com mais de 65 anos, você não pode indicar esse ministro. Por que isso? Porque a aposentadoria já é logo aos 75 anos, então esse cara ficaria só 10 anos na corte. Então você tem que indicar alguém mais novo do que 65 anos. Normalmente isso não é um problema, porque de fato, quando você tem a indicação, a possibilidade de indicar alguém, a tendência é que essa indicação seja de alguém mais novo. É interesse do presidente indicar a pessoa mais nova possível, porque essa pessoa vai ficar no STF pelo maior tempo possível. Então, esse tipo de coisa não é um problema, a não ser que fosse uma coisa muito específica, que eles quisessem indicar alguma pessoa muito específica, que já tem mais de 65 anos, para esses cargos. E aí fica toda a... Chega a ser muito engraçado a Andréa Sade aqui falando, não porque eles estão fazendo essa proposta de emenda à Constituição, que eleva essa idade de indicação ao superior. Então, veja, não muda em nada a idade de aposentadoria, continua aposentando aos 75 anos. Então, em tese, Bolsonaro só vai indicar mais dois ministros em 2023, depois dele ganhar a eleição, a reeleição, que ele indica mais dois ministros. Esse ano não tem mais ministro nenhum para indicar. E daí, a minha estranheza, o que eles estão falando desse negócio de indicar ministro, de PEC, para indicar ministro e coisa e tal? E aí eles falam aqui, né, e ela percebe esse problema, né? Porque, peraí, como é que eles estão articulando agora a coisa de indicação de ministro, se isso só vai acontecer depois das eleições? Nesse momento, eles poderiam perfeitamente deixar para fazer isso? Vamos supor que o Centrão quisesse indicar um nome específico para o STF. Vamos supor que eles tivessem esse interesse, né, de se alinhar, como ela fala aqui, ó. Ah, não, o Centrão tá fazendo isso com o Bolsonaro, mas ele sabe que Bolsonaro perdendo, entrando o Lula, eles vão estar no comando do mesmo jeito. Como assim? Não tem lógica nenhuma isso. Não tem nenhuma consistência, esse tipo de coisa. Que lógica teria essa história do Centrão ficar apostando no Bolsonaro, mas fazendo coisas para um governo Lula. Só na cabeça desses loucos do G1 que teria alguma lógica isso daí, né? Enfim, é óbvio o que tá acontecendo aqui, né? O pessoal tá preparando já a indicação para 2023 do Bolsonaro, ou existe uma indicação a ser feita ainda este ano. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então ela tá fazendo aqui um malabarismo danado para dizer que o Centrão tá fazendo isso, mas elas esperam que o governo Lula vai ter o Centrão... Meu amigo, não é o Centrão que nomeia ministro, não. É o governo. E Lula, é lógico que não vai abrir mão de nomear alguém que é alinhado politicamente a ele. O Centrão ou vai obedecer o governo ou não vai, não tem essa. É muito engraçada essa maratona que eles fazem aqui. Pra esconder o óbvio, eles estão trabalhando para uma indicação que será feita por Bolsonaro. Se será feita em 2023 ou será feita este ano ainda, é uma incógnita. Será que algum ministro do STF aceitou renunciar desde que fosse indicada uma outra pessoa que agrada a ele também, que tenha um meio termo razoável aí, talvez alguém para comandar a eleição? Eu não sei. Eu tô especulando aqui, tá, gente? Não tenho nenhuma informação sobre isso, né? O que é estranho, essa PEC é, porque o que eu falo pra vocês, no momento não tem nenhuma indicação para o STF a ser feita. Só em 2023 já vai ser o segundo mandato do Bolsonaro, talvez, um outro presidente. Mas mesmo assim, não tem lógica, não teria nenhum motivo fazer isso agora, neste momento, num ano que, lógico, tá todo mundo na Câmara dos Deputados focado em reeleição. Você acha que os deputados estão pensando em qualquer outra coisa que não seja reeleição nesse momento? É lógico que não. Então, o fato de estarem fazendo isso daqui mostra que tem alguma coisa aí realmente sensível para acontecer muito em breve, né? E se for realmente esse tipo de coisa de algum ministro do STF sair, eu acredito que isso pode, no final das contas, ser algo combinado. O cara saiu com a condição de que fosse alguém neutro, alguém específico, e botaram esse alguém no lugar dele, e que é um nome comum para todo mundo. Será isso? Vamos ver como é que vai ser. Fiquei curioso de ver o que vai ser essa coisa que o Bolsonaro disse que vai ser de melhor, que vai acontecer por aí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.